Oi gente, mais um vídeo aqui no canal. Hoje é quarta-feira, ainda sem voz. Já descobri o motivo, mas eu deixo pra falar em outro vídeo. Não é gripe. E gente, hoje é quarta-feira, é dia de fazer o mercado, a compra, pra festinha do aniversário do Rian. Eu vou fazer quatro pratos salgados, já fiz a lista. Vai ter cachorro quente, os refrigerantes eu já comprei. E daí eu vou comprar suco de laranja também, e conforme eu vou comprando lá no mercado eu mostro pra vocês. Gente, olha que inspirada que ela tá hoje. E eu nem me lembrei que ia gravar, tá? Porque ela era inspirada mesmo. Aqui a gente pegou banana lá no sítio, aí tem bastante banana aqui em casa, aí eu pensei, vou fazer bolinho de banana, aquele tradicional de vó, na frigideira. Então olha, que lindo! Fiz bolinho de banana pro Rian comer. E pra mim comer também, mas como ele acorda sem fome, porque ele tomou mamadeira, aí seis horas, seis e meia. Lá pelas nove e meia da manhã eu dou pra ele. Então também já é uma estratégia pra deixar ele quietinho no mercado, enquanto eu passo a compra, porque ele tá um furacão. Então é isso, vem comigo! Oi! Gente, eu tô aqui na sessão do suco. Vai ter três mesas pequenas, aquelas de plástico branco, sabe? Nessas três pequenas eu penso em botar um litro de suco assim, ó. Um litro e pouco. Tá vinte e cinco. E... E aqui... Ó, aqui tá três litros... Três litros? É, três litros. Três litros por dezoito, gente. Ah, vou levar esse. Três por dezoito. E aqui, dois litros por vinte. É, esse aqui tá com promoção boa. Então eu vou levar esse de três. O litro grandão também tá na promoção, ó. Cinco litros por quarenta e seis. Vou levar esse aqui. Vai um e cinco. Ó, mudança de plano. Porque aqui no lar, três litros tá por vinte. Esse aqui, cinco litros, tá por quarenta e cinco. Gente, requeijão. Cinco litros por cem gramas, tá por cinco. Quatrocentas gramas por treze. Vou levar de quatrocentas. Eu teria que levar dois, né? Aí dois daria, né? Duzentas gramas, dez reais. Aqui eu tô levando quatrocentas gramas por treze. Então eu vou levar um grandão. Ô, gente, eu achei da Tirol. Mesma quantidade, quatrocentas gramas por doze. Tá mais barato e marca mais conhecida, eu vou trocar. Agora, chegando aqui pra ver queijo. Ano passado eu comprei uma embalagem de queijo. Que era duas embalagens juntas. Bem barata. Esse ano não tem. Vou ter que levar sem separado. Quatrocentas gramas, dezoito reais. Tá na promoção. Mas aqui, ó. Dessa outra marca. Cadê? É, aqui quatrocentas gramas, dezoito. Aqui quatrocentas gramas, dezoito. Tinha visto outra, mas em conta. Ah, aqui, ó. Essa marca aqui, ó. Quatrocentas gramas. Tá por quinze, noventa e nove. Então eu vou levar quatro queijos. Parte da salsicha. Três quilos é muito, dois quilos é muito. Aqui quinhentas gramas. Tá por nove, noventa e nove. Um quilo tá por nove, noventa e nove. Eu vou levar um quilo. Eu acho que é a quantidade certa. É quarenta dutos, ó. Gente, ele ama vir no mercado. Ele fica solto. Zinca, pula, grita. Olha a alegria dele. Opa, segura. Agora chegando aqui na sessão do leite. Eu vou levar quatro leites integral. Para os quatro pratos salgados, que vai a molho branco. Tô levando dois desnatados, que nós que em casa também acabou. Então, quatro leitinhos. Eu não mostrei pra vocês que eu esqueci de gravar. Mas eu peguei tomate, cebola, cebolinha, temperos naturais. Agora eu tô aqui, ó. Vou pegar creme de cebola. Vou pegar quatro. Ó. Tá nove reais. Creme de cebola. Vou pegar quatro. E vou pegar também tal do quinoa. Creme de cebola tem duas opções. Um tá nove reais e o outro tá quatro. E é pra também ter a mesma quantidade. Sessenta e cinco gramas e sessenta e cinco gramas. Vou levar o de quatro. Talvez, né? A diferença é que é cinquenta e menos por cento de sódio. Por causa da marca, né? Vou levar mais um baratinho. O Rian pega as coisas da pratoeira e eu ensino ele a guardar no lugar. Ô filho, não foi aí que você pegou, meu amor. Ó. Aonde você pegou? Guarda lá pra mamãe. Guarda. Eu vou levar uma sopa. Tanto tempo eu não vou me sopar. Isso aqui tá com uma carinha tão boa. Eu vou levar uma sopinha, gente. O que vai levar? Filho. Ei. Esse a mamãe não vai levar, tá? Guarda. Isso. Esse a mamãe não vai levar também. Guarda. Muito bem. Gente, caldo que nó eu não uso no meu dia a dia. Eu tava pensando em levar essa embalagem pequenininha, ó. Por dois e cinquenta e nove, né? Porque eu não uso muito. Mas vocês olham a embalagem econômica. Dezesseis unidades por três e noquenta e nove. Então compensa levar o grandão, né, gente? Compensa levar o grandão. Só que comprar um de carne e um de frango vai dar sete reais, né? E eu encontrei aqui, ó, o em pó, que é melhor, né? Pra você desmanchar. Tá por dois e cinquenta. Eu vou levar o pequeno em pó mesmo e dá por cinco. Molho de tomate pro cachorro quente. Tem bem baratinho, ó, noventa e nove centavos. Mas eu prefiro levar um melhorzinho, né? Então eu vou levar esse aqui, dois e dezenove. Ó, eu preciso levar duas relmas. Aqui tá com oferta, ó. Duas unidades por treze e noventa e oito. Aqui uma unidade, tá por quatorze. Claro que essa unidade é maior, né? Ela tem seiscentos e cinquenta e sete gramas. Só que aqui dá um quilo, né? Então um quilo tá por treze. Seiscentos gramas tá por quatorze. Então eu vou levar essas duas. Agora eu preciso de duas mesmo. É um pra cada prato. Pra vocês terem noção ali de outras marcas, ó. Um só tá por nove. Mas pra fazer o prato, acho que eu prefiro a relmas tradicional. Comenta aqui, vocês conhecem essa relmas aqui, ó? Batata palha. É cinquenta mini cachorro quente. Tem pacote grande por dezessete. Duzentos e oitenta gramas. Mas aqui embaixo, ó. Duzentos e quarenta gramas por treze. Vou levar esse. Tem que levar palmito. Tem esse da Anitta por vinte e um. Tem esse aqui da embalagem preta por dezesseis. Eu gosto palmito picadinho. Mas picadinho, pelo que eu tô vendo, não tem. Tem aqui, ó. A Anitta picadinho por nove. Sessenta e nove. Não sei, gente. Tô botando o fio nesse aqui, ó. Acho que esse aqui vai ser mais molinho. Então eu vou levar esse aqui de dezesseis. Três vidros. Eu gosto de milho e ervilha. Assim, juntinho. Mas... Acho que a minha prima e a minha cunhada não gostam. Elas gostam só de milho. Então eu vou levar duas cadinhas de milho. Agora na sessão de pão. Gente, eu acabei pegando outras coisas sem mostrar pra vocês. Porque o Rian já tá acabando a paciência. Então tá, eu gosto de pão de leite. Seis e pouquinho. Vou levar dois. Acabou a compra nesse mercado. Em outro mercado eu vou só pra comprar carne. Eu não gosto da carne daqui. Como eu falei, o Rian tá perdendo a paciência. Chegou a hora de dar aquele bolinho pra ele. E deu certo. E agora... Exatamente agora eu tô indo por caixa. Ainda bem que eu trouxe o bolinho. Porque senão ia ser fácil. Ô, Rian, vem. O que você tá comendo? Ah, um bolinho. Gente, eu acho que eu mostrei quase tudo pra vocês lá no mercado. Mas eu vou passar uma revisão aí bem rapidinho. Então, eu acho que eu não mostrei pra vocês, né? Porque foi no início, quando eu cheguei, eu esqueci de gravar. Brócolis, que eu peguei. Tomate, cebola, alho, colorau, cebolinha. Tá? Isso eu acho que eu não mostrei pra vocês. E aqui, né? Como vocês viram, eu peguei requeijão, salsicha, quatro queijos, duas massas de lasanha. Esse suquinho é por Rian tomar agora. Milho, requeijão, um molho de tomate, leite, suco. Eu trouxe esse de cinco litros, tá? Essa marca é conhecida, marca boa. Então, aqui eu tenho dez, doze litros de suco. Pão, palmito. Aqui os molhos de cebola, são quatro. A gelatina, não mostrei pra vocês, eu vou fazer duas. E o caldo que não, eu acabei pegando esse. E um de carne. Então, gente, essa compra deu 430 reais, mais 40, que eu comprei a carne moída em outro mercado, que é melhor. Então, deu 470 reais, tá? Pra fazer quatro pratos salgados, mais o suco, né? Porque os refrigerantes eu já tinha. Então, é praticamente tudo pra fazer os quatro pratos salgados, mais 60 mini cachorro-quente. Então, é isso. Hoje é quarta, já tô ficando ansiosa pro aniversário. O aniversário é sábado. Então, é isso. Fica coladinha aí comigo, que vai ter mais vídeo antes do aniversário. Tudo pra preparação. É isso aí. Um beijo e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.